Uma boa tarde aqui, tenho mais um conteúdo, todo cocota, todo top moda do cocotinha pro meus fã-clube. Eu vou mandar, vou rimar aqui um poema lindo pro meus fã-clube, que todo dia eu gosto de fazer conteúdo. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Eu vou rimar aqui, galera, pra vocês. Eu vou mandar ver, eu vou botar pra gerar esse romance aqui, galera. Meu cavalo morreu ontem, minha mulher morreu de dia. Do cavalo tive penda, da mulher tive alegria. Cavalo bom é difícil, mulher feia é todos os dias, galera. Fui!